Fala, guerreiros! Thiago na área, trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, hoje está eu e o Henrique. Henrique, firmeza ou não? Tamo junto. Olha o uniforme do garoto aqui, ó. Galera, hoje está eu e o Henrique indo pra mais investigação sobrenatural. E hoje ela está sozinha, Henrique. Cara, hoje a Thaís não pôde ir, pessoal. E o Hélito também não pôde ir, então só tá nós dois. E a gente está indo em uma lenda nova. Uma lenda que eu e o Hélito acabam encontrando esses dias de dia. Eu não sei se lá tem alguma história, o que aconteceu com o local. Mas a gente encontrou um local muito grande. Parecia ser uma boate, cara. Uma boate abandonada. Então a gente vai lá, vamos fazer o seguinte. Vamos lá, vamos dar uma olhada e passar o aparelho. O K2, o Spirit Box, se der sinal. Tentar fazer uma investigação, fechou? Tá, sim, é. Pessoal, hoje estamos indo mais cedo porque só tá aí o Henrique. E é perigoso, né Henrique? É. Só em dois, cara. Então, a gente vamos estar indo lá nesse local. Ainda mais é um local que a gente não conhece. É na beira de uma rodovia. Pode ter morador de rua, pode ter usuário de droga. Então a gente tem que tomar cuidado. Como é um local grande, vamos ficar perto, beleza? Tá certo. Galera, ó, deixa muito like, se inscreve no canal. E eu vou deixar o link aí na descrição do dia que eu e o Hélito foi de dia nesse local que a gente encontrou, pra vocês verem. Porque de dia a gente mostra detalhes do local. Ali a gente vai passar bem rápido, olhando, Henrique, tem vários quartos. A gente vai passar olhando bem rápido, não tem ninguém. Já vamos direto tentar fazer uma investigação. E de dia, né, Pia? E de dia a pessoa fica mais despreocupada, mas a noite, né? A noite é perigoso, cara. A gente tá até numa beira da rodovia aqui, pessoal. A gente está quase chegando no local. Faltam uns 2km, mais ou menos. E a gente já vai partir pra lá. Já vamos chegar gravando, beleza? Beleza. Deixa muito like, se inscreve no canal. E bora pra mais uma história de terror. Licença. Entra aí, entra aí. Fecha essa porta. Fecha a porta aqui, cara. Olha aí nesse banheiro. Aqui tá. Ali, boa. Gravando. Cara, eu acho que isso aqui... Eu acho que era tipo uma boate mesmo, cara. Porque tem uns quartos, você vai ver. Depois tem um salão. Tudo passeio. A decoração aí do espelho aí, é todo o formatozinho do pano, né? Então. Cara, olha isso aqui. Vamos olhar aqui, depois a gente vai pra lá. Você olha um quarto, eu olho o outro. Olha tudo, hein? Aham. Cara, que local sinistro, mano. Nossa, carniça, cara. Filho de merda. Já tá. Henrique? Oh. Cheguei. Cheguei. Olha que fedor que tá aqui, mano. Fedor de merda, né, velho? Olha aqui o tanto de cabelo. Eita. Tem cabelo, não é? É, é. Olha a janela, tudo preto, ó. Lá tava suave? Tá. Olha, tem uns prato aqui. Aqui tem um guarda-roupa. Olha aí. Pessoal, tô com o K2 aqui. A gente vai olhar tudo. Aqui a gente vai olhar tudo. Depois eu passo pra ver se tem... Pai. Pai, vai dar um pedaço de gesto desse caindo na pessoa, né? Então, cara. Olha, tá caindo tudo, né, cara? É. Tá suave aqui? Tá. É, vamos acabar de olhar, não olha pra lá. Aí depois dá espaço o K2, fechou? Fechou. Ver se tem alguma presença. Olha que corredorzão, mano. É. Olha. Pô, e é muito esquisito, né, velho? Apertado assim, né? É, estreitinho, né? Estreitinho, cara. Mas também estreitinho, mas bem feito, né? Organizadozinho. Nas veio daqui, ó. Olha esse aqui. Esse aí nas veio, olha aqui. Esse aqui eu acho que o banheiro era nessa parte aqui. Tá, tá, tudo boa. Olha esse daqui, mano. Cara, nos troncos de árvore, no meio do barulho, tá vendo? Aqui devia ser uma pia, ó. Ah, essa pia aqui, mano. Só aqui. Esse daqui devia ser aqui, ó. O barulho é no jeito, hein, mano? É. Pô, tem preservativo aqui, mano, ó. Leva pra você, filho. Tô fora. Leva pra você. Não, não, não. Aí, ó, tem uns bagulho que leva pra você também, hein? Tá. Sai daí, dia. Oxi. Tá. Ó, vai ficar legal de você, mano. Tá, sai fora, né? Tá. Ô, peraí. O que foi? Isso que tem barulho. Será que tem gente aí, né? Não sei se tem barulho. A gente tá gravando um vídeo. A gente tá gravando um vídeo. A gente tá gravando um vídeo em lugares abandonados. Eu não sabia que tinha gente aqui. A gente tá gravando um vídeo aqui. Eu tô esperando um cliente. Ah, desculpa incomodar. Você sabe por que isso aqui está abandonado? Eu não posso ficar com um vídeo daqui. Aqui deve ter alguma coisa. A gente só tá acabando aqui. A gente já vai sair, já. Vocês vão demorar? Não, a gente já vai embora. Eu não sabia que tinha gente aqui. O Cláudio só que deu dentro aqui, as vezes. Ah, você faz atendimento aqui? Isso. Vamos cancionar? Por que? Você não precisa abandonar? Não, nada não. Não precisa, não. A gente só vai olhar aqui no fundo e a gente vai embora, tá? Não, a gente vai dar pra vocês embora. Mas é rapidinho. Ó, o Cláudio tá chegando já. Só pra te perguntar, você sabe qual que é a história? Por que acabou de lado? Por ser assombrado, alguma coisa assim? Eu já trabalhei aqui. Você trabalhou aqui? Já. Mas eu não posso ficar voltando. Entendi. Faz tempo? Bora, pode ir embora. Faz tempo que tá fechado? Não, 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 não. Iago, daqui deve ter alguma coisa. Corre. O que é que é isso aí? Sai daí, Henrique, sai daí. É, meu, vai sair daqui. Caraca. Aqui já tem alguma coisa, Thiago. Sai daí, sai daí, mano. Sai daí, ó. Tá bem aí. Vem, 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 vem. Ficou agressivo de repente, cara. Olha lá. Olha lá. Não dá, cara. Nossa, cara. Trabalhou aqui, mano. Olha, gente, vai embora. Vem pra cá, ô. Vamos embora, Thiago. Eu acho que a saída é só pra lá, cara. Que merda. Thiago, eu não vou lá. Eu nem tava onde eu saí dessa merda. Olha que merda, cara. Thiago. Deve que, deve ter. É perigoso estar com faca, tá? Ah, perigoso, né, cara? Agora eu não lembro quando tinha saída. A gente tá saindo, mano. É tudo parecido aqui, a pessoa. E aqui, Henrique, vem, vem. Fala o... Fala o cara. O cara do cara do cara do cara do cara. O cara deve ser... Deve ser ruim, viu? Pessoal, saímos lá do local. Paramos aqui pra fazer um final aqui, cara. E... Nossa, Henrique, velho. Que apuro, mano. É, não, Didi, né, Thiago? A gente nunca espera, né, o que tem lá, né, no lugar, né? Então... Galera, eu tentei conversar com essa pessoa. Eu não consegui ver, cara. Eu não consegui ver. Parecia... Tipo assim, olhando, parecia uma mulher. Mas... Tinha uma voz estranha, cara. Demais. Falou que tava esperando cliente. Cara do céu. Ô, que pessoa que vai fazer... Vai fazer um... Esperar cliente no lugar daquele, abandonado, mano. Alguma coisa tem, né? E... E chamando o Claudio, perguntando se era Claudio, Claudio... Então, é porque talvez... Nós tava com a lanterna e talvez não conseguia ver nós. Aí achou que era o cliente. O cliente dela. Cara do céu, velho. E falou que trabalhou ali. Tentei perguntar se sabia alguma história. Por que que abandonado. Falou que não ia falar. Melhor não falar. E de repente ficou agressivo, né? Então. Estranho, né, cara? Demais. Você é louco. Galera, vou encerrar por aqui. Machucou você alguma coisa? Não, não. Nem eu, cara. Mas eu vou falar pra você. Vou, cara. Pra lá. Tudo do lado ali, tá? E até teve um momento lá que falou que era melhor não é sair antes de Claudio chegar. Senão não ia prestar pra nós, então... Não, tem hora que dá vontade de arrisar, né, mano? Mas o negócio é sério, né? É sério, cara. Mas falar pra você, cada coisa que a gente encontra, cara... Agora, se assombrar do local, não sei, velho. Por isso que é bom a gente olhar tudo primeiro pra depois fazer a investigação. É preciso se a gente tá ali fazendo uma investigação ali. Aí, do nada, parece uma louca daquela tacando as coisas, não é? O perigo é esse, né? A gente tá armado, o negócio... Certeza que tava com alguma coisa ali, ou uma faca, ou uma arma, alguma coisa. Tava, tá? Não ia tá sem nada ali, não. Pessoa sozinha ali no lugar daquilo, no meio da rodovia. Você é louco. Galera, vou encerrar por aqui. É... É isso aí, cara. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto